O Senhor Jesus adora, exalte e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, até aqui Ele tem sido conosco sim e as suas muitas, mas muitas misericórdias têm se renovado na minha e na tua vida. Queridos, neste exato momento estou entrando aqui agora para trazer uma palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração. Mas antes, deixa eu te dar um recadinho. Olha só, dia 12, agora de maio de 2019, nosso encontro acontece em Milão, aqui na Itália. Dia 18, também em Milão, na Itália, 18 de maio, tá certo? E dia 29 de junho, nós temos o meu aniversário em Fortaleza, que quem já acompanha sabe que vai ser um lindo culto de ação de graça, entrada gratuita, onde estará comigo a minha amiga cantora Cris Lohane, estaremos dando glórias a Deus. E eu quero fazer um pedido muito especial para você que vai, que vai estar conosco naquele lugar, você que vai para a Fortaleza, dia 29 de junho, para participar desse culto de ação de graça em prol da minha vida, meu aniversário, tá bom? Então, você leva o teu quilo de alimento, tá bom? Leva um quilo de alimento não perecível, sabe para quê? Para a gente poder montar cestas básicas, kit de alimentação, para que a gente possa abençoar quem verdadeiramente precisa, tá bom? Não estou pedindo dinheiro para você, estou pedindo que você leve alimentos para abençoar vidas, tá certo? E dia 2 de julho, nós vamos fazer um lindo culto de ação de graça na Conduz, ali no Bom Jardim, em Fortaleza, e nós vamos distribuir essas cestas, então eu conto com você para nós alcançarmos o maior número de alimentos possíveis, para que nós possamos abençoar vidas, tá bom? Então, eu conto contigo para esta obra, vamos levar alimento espiritual, que é a palavra de Deus, eu estarei ministrando, dia 2 de julho, na Conduz, lá no Bom Jardim, em Fortaleza, Ceará, e a minha cantora linda, minha amiga, que eu amo de paixão, Cris Lohane, vai estar louvando ao Senhor, tá certo? Então, se você não pode ir, se você mora longe, está nos acompanhando distante, esteja em oração por esta obra, para que seja uma bênção, para a glória de Deus, glória a Jesus. Queridos, olha só, eu quero trazer algo da parte dos céus para o meu e para o teu coração, e eu tenho certeza que foi Deus que marcou este encontro conosco. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9. Josué 1, 9, diz assim a palavra do Senhor. Aqui a palavra do Senhor está nos falando a respeito do dia em que Josué estava ouvindo a voz de Deus. E o interessante é que a palavra do Senhor vai nos dizer que Josué, ele vai ser orientado, ele vai ser conduzido pelas palavras que o Senhor coloca diante dele, dizendo que é com ele, que aquela obra pertence a ele, e que Deus o levaria a guiar o seu povo até a terra prometida. Agora perceba só uma coisa, Deus estava garantindo algo dentro da caminhada de Josué, dentro da liderança de Josué, dentro do ministério de Josué. Deus estava garantindo a sua presença. Deus estava dizendo assim para Josué, Josué, seja forte, seja corajoso. Deus estava dizendo isso, sabe por quê? Porque Deus sabia que ele precisaria ser forte, para não enfraquecer diante das pelejas, ser corajoso, para não fugir diante do inimigo. Olha aqui, mas ainda assim o Senhor olha para ele e fala assim, e creia que eu estou contigo por onde quer que você andar. Deus estava dando uma garantia para Josué, Deus estava dizendo, a minha presença é contigo. Então vai seguro, vai confiante, vai determinado, vai com fé. Deixa eu falar algo aqui da parte de Deus para a tua vida. Papai está falando para você, primeiro seja forte, porque por vezes é de força que você vai precisar, para não enfraquecer diante das batalhas que você tem enfrentado e você sabe que não são poucas, né? Então seja forte. A tua vida pode não ter sido fácil, a tua caminhada pode não ser fácil, mas o Senhor está dizendo para você, tenha força. E se quando faltar força, você achar que vai tropeçar, vai cair, vai enfraquecer, renova-te no teu Deus. Você está entendendo? Mas seja forte aí neste lugar. Não se permita. Não se permita estar enfraquecido. Não se permita estar em desistência. Não se permita estar de cabisbaixo com semblante de derrotado. Não, mas seja forte aí neste lugar. Porque Deus tem coisas lindas para fazer na tua e através da tua vida. Está entendendo o que eu estou falando para você? Então declara aí, já estou entendendo a palavra, Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Tem gente que está dizendo assim, mas missionário, eu sei que eu tenho que ser forte. Isso eu sei. A questão é, eu estou fraco. Eu estou fraco. A palavra de Deus diz, o fraco, diga, eu sou forte. Sabe por quê? Porque é na tua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Você pode até estar fraco, pode até estar enfraquecido. Mas você é forte porque você tem Deus para te renovar. Você não morre nesta fraqueza, não. Então, em nome de Jesus, entenda. Você é forte porque tem a presença de Deus. Você é forte porque conta com o Senhor. Você é forte porque quando você está lá de joelho, em lágrimas, derramado na presença de Deus, você sabe como, olha aqui. Quando você está naquele momento, o Espírito Santo, ele te abraça de uma maneira, te consola, te renova e quando você se coloca de pé, já não é mais a mesma pessoa. Deus está falando para pessoas aqui nesta hora, você é forte porque eu estou contigo, diz o teu Deus. Olha aqui, a Bíblia vai nos falar que Deus disse, Josué, seja forte, seja corajoso. Queridos, tem hora que a gente vai precisar de muita coragem para alcançar as promessas. Muita coragem, porque o inimigo, ele vem para nos amedrontar mesmo, ele vem para nos dar pavor, para nos trazer pânico. Mas perceba algo, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor e nem de covardia. Quais foram os primeiros homens que Deus mandou voltar do exército que Gideão convocou quando tocou a trombeta e 32 mil se colocaram na sua presença? Quem foram os primeiros que Deus disse, pode voltar para casa? Foram os covardes e os medrosos. O Senhor diz, covarde e medroso pode voltar. O Senhor não tem chamado o covarde e medroso para a sua obra. E se Ele te chamou, tenha certeza de uma coisa, você não é um covarde. Você não é um medroso, não. Satanás pode até tentar te colocar medo. Ele pode até tentar te colocar pavor. Ele pode até tentar te trazer temor aí neste lugar. Olha aqui, mas o Espírito Santo de Deus te enche de ousadia e intrepidez e você rompe todo o medo aí, exatamente agora onde você se encontra. Talvez tem gente que está ouvindo aí a palavra que está dizendo assim, missionário, é porque você não sabe como está a minha vida. Eu tenho um pavor, um medo que às vezes não é algo natural. Tem gente que está aqui ouvindo a palavra de Deus para você ter ideia, que tem medo de sair de casa, que tem medo de ficar sozinho no quarto escuro, que tem medo de sair da sala para o banheiro, que tem medo de estar em um ambiente isolado e papai está falando para você nesta hora todo o medo de raiz diabólica, de raiz maligna. Ele está quebrando na tua vida, sabe por quê? Porque Ele te chamou e você não é covarde, você não é medroso, o diabo pode até estar tentando atingir as tuas emoções, mas você não é isso. Você não é uma pessoa depressiva. Pode ter passado por um momento de depressão, pode ter passado por tristeza se profunda na alma, pode ter passado por melancolia ou talvez esteja desta maneira agora, mas você não é assim. Você pode estar agora, mas você não é depressivo, você não é melancólico, você não é tristonho. Pelo contrário, você tem vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Eu quero que você ponha a mão no coração agora se essa palavra é para você. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus uma ousadia vindo do Espírito, entrando aí na tua alma agora, entrando aí no teu ser agora. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus uma coragem para você se levantar, para você romper e viver todas as promessas que o Senhor um dia te fez. O diabo não vai te vencer nas tuas emoções porque você tem Deus para te ajudar. Olha aqui, aqui Deus estava falando para Josué, Josué, seja forte, meu filho, seja corajoso. e o interessante é que você vai perceber que essas palavras não estão direcionadas ao físico de Josué. Deus não estava dizendo para ele ser forte a partir daquele momento ele começar a fazer exercícios físicos para que a sua musculatura se fortaleça. Não, Deus não estava falando dessa força física. Olha aqui, Deus não estava falando para o físico de Josué, Deus estava falando para o emocional dele. E sabe por que Deus estava falando para o emocional dele? Porque ele estava diante de uma grande responsabilidade. Ele estava conduzindo um povo e este povo estava em busca de uma grande promessa e esta promessa havia saído da boca de Deus. Queridos, era um desafio muito grande. Era um desafio muito grande que pressionava a alma de Josué. Talvez você que está aí do outro lado, você está exatamente nessa pressão. você está exatamente nessa trajetória onde há grandes responsabilidades sobre você. Onde há pessoas que estão debaixo da tua responsabilidade, dos teus cuidados. Onde, olha aqui, tem gente que vai fracassar se você fracassar primeiro. Tem gente que vai perecer se você perecer na frente. Tem gente que vai errar o caminho se você der um passo errado. E isso traz uma pressão emocional, psicológica muito grande sobre nós. E eu imagino que Josué entendendo que ele não estava conduzindo qualquer povo, ele estava conduzindo o povo de Deus. E não era para qualquer lugar, era para a promessa de Deus. Eu imagino que a pressão em Josué era muito grande. Mas Deus se apresenta a ele, se manifesta a ele e diz, Josué, seja forte e corajoso, meu filho. Te anima e onde você está. Se levante, se erga. Deus marcou um encontro nesta hora para falar para a tua alma. Não fica abatida, porque tem muita coisa para você conquistar. Não se deixe vencer nas tuas emoções, porque Deus, ele veio agora para te fortalecer. Você está entendendo? Se é para você, declara. Eu já estou entendendo a palavra de Jesus. Eu já estou entendendo a palavra, Senhor. Talvez você está diante de grandes desafios, diante de grandes promessas a se cumprir na tua frente. e eu sei que tem gente que está debaixo dos teus cuidados. E isso traz uma pressão muito grande sobre a tua vida, mas Deus está dizendo, não temas, eu sou contigo. Era o que Deus estava dizendo para Josué. Josué, eu estou no negócio. Eu estou no teu ministério. Eu estou na tua chamada. Eu estou na tua caminhada. Você não precisa estar amedrontado, temendo, não. Porque se você enfraquecer, eu te fortaleço. Porque se você errar o caminho, eu te trago de volta para o centro da minha vontade porque você é meu. Se você tiver dúvidas, eu te esclareço. Você está entendendo? Se você precisar de capacitação, eu te capacito. Era o que Deus estava dizendo para Josué. Josué, eu estou contigo. Onde tu foi, eu vou junto. Papai está dizendo para você nesta hora, exatamente agora. Ei, você tem o principal aí. A presença de Deus. A presença de Deus. Deus está falando para pessoas aqui nesta hora que talvez estavam amedrontados ou intimidados com aquilo que está por vir, com a tua caminhada. Talvez a pressão tenha sido grande, a preocupação tenha sido grande. Talvez você tenha perguntado, Deus, como eu vou fazer isso? Qual recurso que eu vou usar? Como que eu vou me posicionar? Talvez muitas dúvidas tenham entrado no teu coração nos últimos tempos. Mas Deus, Ele fala para você, ei, a minha presença é contigo neste lugar. então levanta a tua cabeça, não te amedronta e começa a caminhar porque tem muita terra ainda para conquistar aí. Papai está falando para a gente aqui nessa hora, tem muita terra para você conquistar, viu? Levanta que o Senhor é contigo. Aqui Deus estava dizendo, a minha presença é contigo, Josué. Agora deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia vai dizer que quando Moisés, que era a liderança anterior a Josué, estava diante do povo, Deus disse, Moisés, você agora vai conduzir esse povo para a terra prometida e eu vou enviar o meu anjo contigo. Moisés olhou para Deus e disse, teu anjo, Senhor, teu anjo eu não quero, eu quero a tua presença, eu quero o Senhor na frente, eu quero o Senhor conosco. Olha aqui, você vai ver Moisés conquistando algo, queridos, que vai perdurar naquilo que vai além dele mesmo. você está entendendo? Você está entendendo? Moisés estava dizendo assim, essa obra, não, Senhor, sem a tua presença, não, eu quero o Senhor aqui dentro, eu quero o Senhor nesta caminhada, eu quero o Senhor conosco. E a Bíblia vai dizer que o Senhor atendeu a petição de Moisés e se fez presente naquele lugar. O que Deus estava dizendo para Josué, Josué, a minha presença foi conquistada aqui. É aqui que eu vou ficar, eu estou contigo, eu te escolhi para suceder a Moisés, eu te escolhi, eu te coloquei aí, a minha presença foi conquistada e aquilo que foi conquistado não pode ser tomado. Você está entendendo? Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, ei, tem presença de Deus aí neste lugar para conduzir os teus passos, tem presença de Deus para te fortalecer, tem presença de Deus para te capacitar, eu sei que talvez tenha uma pressão enorme sobre você agora, dúvidas enormes no teu coração agora, lágrimas terríveis nos teus olhos agora, só você e Deus sabe o quanto você tem planteado na presença do Senhor, mas Deus está dizendo para você a presença dele está aí, foi conquistada, a presença de Deus foi conquistada e ela te acompanha. Papai está falando para você nesta hora, neste exato momento, levanta a tua cabeça que é você mesmo que Deus vai usar, levanta a tua cabeça que você vai longe aí neste lugar, levanta a tua cabeça, está só começando, Deus estava dizendo para Josué, Josué tem tanta coisa ainda, meu filho, tem tanta coisa ainda, se anima, porque tem grandes conquistas chegando para você e para aqueles que estão debaixo da tua responsabilidade, papai está falando para você, a presença dele vai fazer coisas extraordinárias, a presença dele, olha aqui, vai fazer com que pessoas ao teu redor fiquem de boca aberta, sem saber o que está acontecendo, admirados, dizendo, eu nunca vi alguém, alguém desta forma operar coisas tão grandes, eu nunca vi alguém ir tão longe, eu nunca vi alguém conquistar tanto, eu nunca vi, eu nunca vi isso na minha vida e alguém vai olhar e vai dizer, é porque lá tem presença, é porque na vida dele tem a presença de Deus, na vida dela é a presença do Senhor, alguém vai testemunhar a teu respeito, Deus está dizendo para você, tem grandes desafios realmente aí, mas também tem presença de Deus para te fazer ir além e conquistar tudo aquilo que Deus te prometeu e não somente para você, mas para aqueles que dependem de ti, às vezes a sua maior preocupação não é nem contigo mesmo, é com aqueles que estão debaixo da tua responsabilidade, é com aqueles que estão debaixo dos teus cuidados, não é desse jeitinho? Aí papai está falando para ti nessa hora, ei, estou cuidando de você e estou cuidando de quem você tem responsabilidade de cuidar, até porque você e eles são meus, diz o Senhor para o teu coração, você e a tua casa é dele, você e os teus filhos são dele, você está entendendo? Você e esta equipe aí que está ao teu redor pertence a ele, você e aqueles que te cercam também são dele, papai está falando fica tranquilo, caminha de cabeça erguida com fé, com determinação, é com ousadia de espírito, sabe por quê? Porque lá na frente tem muita coisa para ser conquistada e vai ter gente que vai ficar surpreendida com o tamanho das tuas conquistas, é terra que emana leite e mel, é coisa grande da parte de Deus para você, se você crê, toma posse, recebe e entende que essa palavra é para a tua vida, já confirma aí nos comentários com o teu, amém? Amém, queridos, eu quero orar justamente com você, coloco teu pedido, apesar de oração, vamos orar em nome do Senhor Jesus, você ora daí, eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória, oremos, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer, enaltecer teu santo nome, Deus obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco, obrigado pelas tuas muitas misericórdias, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu agir, obrigada meu Deus, porque o Senhor não tem nos deixado, não, quantas vezes a pressão da vida Senhor vem sobre nós, quantas vezes o medo, Deus o temor, quantas vezes a tristeza, a melancolia, nós estamos, nós sentimos na nossa alma e nós achamos que não vamos prosseguir, mas é nessa hora que o Senhor nos faz entender que a tua presença nos faz romper, que a tua presença nos faz ir além, que a tua presença nos faz mais do que vencedores, nós não precisamos estar preocupados, não, mas temos que estar sensíveis ao teu direcionamento, porque o que o Senhor vai fazer é coisa grande e extraordinária, e muita gente vai ficar surpreendida, meu Deus, com o teu agir e o teu operar na nossa história, toma a nossa vida, toma a nossa casa, a nossa família, Deus, toma os nossos nas tuas mãos e faz aquilo que tu queres, assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, se você crer, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu, amém, amém, que eles glórias, Jesus, que o Papai se ela abençoe poderosamente, como eu sempre peço, deixa curtida, compartilha com alguém, tá bom, marca alguém aqui pra ouvir a palavra, pra orar conosco ou ser apresentado em oração, beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus, amém.